Direto no Mercado das Flores, o link do Baretta com meu amigo Leonardo Boiadeiro. Leonardo, boa tarde, viu? E boa tarde a todos aí, viu? Boa tarde pra você, Baretta, mais uma vez, boa tarde pra todos. Olha, eu quero fazer um apelo aqui pro Orlandinho, tá todo mundo no link do Baretta questionando, perguntando se o Orlandinho tá vivo, se o Orlandinho passou por algum procedimento de saúde, todo mundo quer saber. Então, Orlandinho, aguardamos uma resposta aqui na semana que vem, viu? Hoje eu estou aqui com o Elton da Saúde, o Elton que tem um projeto social e veio até o link do Baretta pra fazer essa divulgação. Boa tarde, Elton. Boa tarde a todos os telespectadores. Então, a gente tem um projeto localizado lá na nossa área de socorro, onde a gente trabalha com 22 segmentos e 19 programas sociais. Entre eles, a gente tem o programa Pax Qualifica-se, onde trabalhamos com cursos profissionalizantes livres, treinamentos e oficina. Além disso, também temos o reforço colar, que é o Pax Confiante, que é o programa que também nós temos para que possa ser o seu filho aprovado. Então, eu quero agradecer aqui pela TV Atalai e o nosso amigo repórter Leonardo. Quem quiser participar, qual o número pra contar? É o 98337564 e o 88201757. Isso aí, muito obrigado, Elton. Baretta, eu também estou aqui com a dona Maria Neuza, ela que tá desesperada. Desde novembro, o cachorrinho dela acabou fugindo, quando estava sendo transportado. O NIC, ele sumiu em novembro e nós já estamos em maio. E a dona Maria Neuza não tem notícias do cachorro, não é isso? Boa tarde, dona Maria. Boa tarde. O que é que a senhora quer? Qual o apelo que a senhora faz aí para a população sergipante? Se alguém tiver com esse cachorro, que me ligue para esse número 981-24-7062. Entra em contato comigo, que será bem gratificado. Eu estou desesperada já. Muito obrigado. Boa sorte para a dona Maria Neuza. Seu Pedro, um abraço. Um abraço, Baretta. Um abraço para a dona... Dona Maria Maravilha, do Mercado Humano Franco. Graça e seu Rubio, da Castanha, do Mercado Humano Franco. E a emirração, produtora, a emirração do Sigueira Campos, Baretta. Isso aí. Um abraço para todos, Baretta. Sempre, hoje e sempre. Isso aí, muito obrigado. Muito obrigado pela atenção. Aqui também tem um gato desaparecido. 999-588447. Quem viu essa gatinha por aqui, atende por leilinha. É só ligar. Segue com você, Baretta. Isso aí. Eu quero avisar o seguinte, que meu amigo, o nome dele... Orlandinho. Orlandinho, está com problema de saúde. Orlandinho está muito doente. O irmão dele esteve comigo, explicou a situação. Ele está com problema de uma hernia enorme na barriga. Certo? E nós não se tratamos da Orlandinho, não é, rapaz? Podemos perder uma figura folclórica, Orlandinho. Orlandinho, espero que você se trate, para você chegar bem legal aí, viu? Vai se operar, se opere essa hernia, viu? Tá bom?